A Expo Agro Afubra, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, foi realizada no Parque da Expo Agro, na localidade de Rincão Del Rey, no município de Rio Pardo. Na 18ª edição da feira, a Ematera apresentou 17 parcelas que abordaram assuntos relativos à agroindústria familiar. Confira os destaques. A gente está pronto e esperando os agricultores familiares de todo o estado do Rio Grande do Sul para buscar opções de diversificação, buscar melhorias para suas propriedades, buscar o desenvolvimento através principalmente da diversificação. Aqui a gente tentou montar um espaço didático, onde os produtores busquem ideias e possam colocar em prática nas suas propriedades. E quantas parcelas vocês têm aqui? Quais são os principais temas de maior destaque? Nós estamos este ano com 17 parcelas temáticas e os principais destaques são as tecnologias digitais para a agricultura familiar, onde a gente está demonstrando seis aplicativos e programas que são de uso e podem facilitar o dia a dia dos produtores rurais. E a parcela de solos, que é o grande tema da feira, da Expo Agro 2018. E aqui na Ematera, então, é possível a gente ter bem didático a forma de ver o solo da parte química, física e biológica. Então, são esses grandes dois destaques que nós temos entre as 17 unidades. Mas todas elas têm novidades, todas elas têm coisas novas que a gente tem buscado aprimorar cada ano para buscar oferecer coisas novas aos visitantes que passam aqui no espaço. E desses seis aplicativos, todos assim são novos, estão sendo lançados ou já tem alguns em uso? Tem alguns que estão sendo lançados e outros estão em uso já pela Ematera, como por exemplo o programa de gestão, o silo secador, que são alguns dos aplicativos que nós já utilizamos no dia a dia da extensão rural. Esses estão sendo demonstrados para os agricultores. E alguns outros, como o Pastejando da Embrapa, eles estão sendo lançados aqui na feira. Também tem o daqui Alimentos, que é um aplicativo do APL, que é possível o produtor fazer a comercialização através desse aplicativo. Tem o cadastro do produtor, do fornecedor e eles podem fazer essa troca, essa comercialização via aplicativo. Isso também está sendo lançado aqui na feira este ano. Vendo que esse é um tema cada vez mais recorrente, tanto para as instituições que trabalham com a agricultura familiar, como para os agricultores, principalmente para a juventude rural, a gente teve a ideia de constituir uma parcela aqui na Ematera, que tratasse dessas questões das tecnologias digitais para a agricultura familiar, e esse é o nome da parcela. E também construíssemos um workshop que acontece aqui na FUBRA, tratando desses temas para tentar divulgar e levar até as pessoas participantes desse workshop informações relativas a esses apps, esses aplicativos, essas planilhas que a gente está trabalhando aqui. A ideia é que essas planilhas, esses aplicativos, auxiliem, sejam ferramentas auxiliares da agricultura familiar para a melhor gestão dessas unidades de produção, sejam elas de grão, sejam elas de fruticultura, agricultura, agroindústria, seja o que for. Cada uma delas tem uma utilização que vai depender da necessidade daquela propriedade rural. Com certeza o jovem, para ele ter a possibilidade de ficar lá no interior produzindo com qualidade, ele precisa de acesso à tecnologia, em especial a internet tem que chegar lá. A Imater, quando nós chegamos em 2015, nessa gestão, a gente verificava e passava para o nosso diretor Lino que nós temos que cada vez mais botar na mão do nosso colega, do nosso extensionista, ferramentas tecnológicas, para ele poder chegar na propriedade de um agricultor e mesmo estando offline, poder acessar todo o sistema da Imater e depois, quando estiver online, fazer a transmissão dos dados, podendo mostrar, inclusive, para o produtor o georreferenciamento da sua propriedade. Nós temos aqui na parcela de solos, dividido em três partes. Uma parte é ali no simulador de chuva, que envolve a parte de avaliação da infiltração de água mediante diversos sistemas, diferentes sistemas de manejo do solo. Plantio morra acima, morra abaixo, plantio em contorno, e ver, sol palhado com palhada, e ver o que acontece quando submetido a uma precipitação de 120 milímetros de chuva. Então, conforme os resultados, a apresentação aí, não é suficiente somente palhada, porque a água se continua perdendo, muita água das lavouras. O ideal é que a água da chuva fique onde ela cai. Então, na sequência do simulador de chuva, nós temos aqui uma avaliação do comportamento das raízes de diversas culturas. Nós temos a cultura, são duas leguminosas, o feijão, a soja, nós temos o milho. Avaliar, então, o comportamento do sistema radicular dessas culturas mediante situações diferentes de estrutura de solo. Compactado artificialmente, aí nós temos uma parte aqui que é compactado artificialmente, e se observa o comportamento das raízes, descompactado artificialmente, onde se possa explorar todo o potencial das raízes em termos de crescimento e em profundidade. Qual é a importância disso se ter uma boa estrutura de solo? É ter uma relação com água, com chuva. Edson, o que vocês estão apresentando aqui nesse espaço para os visitantes da Expo Agro? Aqui nós estamos apresentando as plantas condimentárias, as plantas bioativas e as plantas alimentícias não convencionais. E explica um pouco para que elas servem, como é que funcionam e por que o estímulo do consumo e o plantio dessas plantas. As plantas condimentárias, elas têm uma importância muito especial no sentido de melhorar a qualidade da alimentação nossa, para não depender tanto daqueles temperos tradicionais, que são o sal e as gorduras. Então, através dessas plantas aí se melhora o sabor dos alimentos, a qualidade, se diminui também o consumo de sal, que o consumo excessivo também não é recomendável, tem problemas para a saúde. E a comida fica mais saborosa, mais atrativa, até para as vezes pessoas que não gostam de um alimento, sendo ela bem temperada, as pessoas vão variar mais a alimentação, para não depender tanto só das carnes e das farinhas. E esse tipo de alimentação, esse tipo de alimento de plantas, elas podem ser cultivadas pelo público urbano também em casa? Certamente, tanto aqui que nós temos elas todas cultivadas em vasos, mas elas podem ser cultivadas em vasos, em floreiras, em pequenos espaços, em pequenos terraços, nos apartamentos, elas podem ser cultivadas. Inclusive, a gente recomenda elas, até para o pessoal usar elas, além de serem condimentares e serem comestíveis, elas podem enfeitar o ambiente. Ao invés de a gente plantar uma flor, talvez a gente possa cultivar uma planta condimentar.